Olá pessoal! Chegamos aqui no shopping para ir no cinema! Hoje é dia de assistir o novo filme da Patrulha Canina! É isso aí! Pó Patrô! Eu sou o Indrigo e você está cheio da família Bigo! Enquanto a gente está se preparando, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos! O que você definiu na Mara Clara? Tem um farol, ó! Aqui é o farol! Ah, esse é o farol, Miguel! É verdade! Ah, ali ó! Uma bicicleta, porque tem pó patrô! Tem até bicicleta! Olha esse patinete da Patrulha Canina! Patinete! Patinete! Mamãe, não seria um patins? Um patins! Tem, ó! Tem, olha o do Marcos do Super Pinhote! Nossa! É, da Skye também, do Hop! Maria Clara, olha essa Skye! Que fofinha! Sabe, Maria Clara? É um Gucci Gucci, né? Que Gucci Gucci! Miguel, vamos ver os brinquedos que tem da Patrulha Canina? Vamos ver se tem o do Shang-Chi! Se você não sabe o que é o Shang-Chi, é um filme novo que lançou dos Avengers! Deve ser muito bom! A gente não assistiu ainda, mas deve ser muito bom, né? Shang-Chi! Olha só a sessão da Patrulha Canina! Uou! Olha o do dinossauro Maracara! Ah, do filme, né, filho? É o dinossauro! Deixa eu ver o que que faz esse daqui! O Raider tá de... O Raider tá pegurado de ponta cabeça! Ha, ha, ha! O que que faz esse aí, Maracara? O que que faz esse aí, Maracara? Uou! Olha isso, cara! O que é o que? O que é o que? Olha esse lado aqui! Nossa, tem todos os super-heróis! Esse é o normal! Esse é o normal! O que que é esse, Miguel? Maxwell, James, Rubble, Skye, 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 Skye... Aqui, aqui, ó! Aqui! Zuma... E a da Patrulha Canina! E a da Patrulha Canina! Super Filat! Super Filat! Caramba! Que carro legal! Olha! Cadê? Cadê? Olha só! Põe o dedo aqui, pai! O último de pelúcia! Que me mordeu! O último de pelúcia! Põe a mão no dedo! No dedo não! Põe a mão no dinossauro, Miguel! Vem cá! Urso! 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 Ai, mordeu! Cré! Ursinhos de pelúcia! Não! Aqui não! Aqui não adiu! Aqui já é do Thomas! É! Maria Claró! Tem até o capacete da Sky! Olha o que eu quero! Capacete! Ó! Capacete! Olha! O propulsor pra voar! Olha atrás! Você viu? Olha! E aqui alguma coisa! Eu acho que eu tiro até por os pirulitos! Atira direto na boca pra chupar! Se você fosse escolher um ursinho, qual que você escolheria, Miguel? Eu gosto do Chase! O Chase? É! E você, Maria Clara? Eu acho que eu ia escolher a Sky! A Sky? E você, mamãe? Ah, é a Everest! O Papai, o Marshall! O Marshall ou o Rock? Gosto do Rock também! Eu acho que você é o Marshall! O Marshall! É o Marshall! Qual mais? Gostei da Sky, do Rider, do Cage, do Lobo, do Rock, da Everest e do Marshall! Todos! Todos, né? Sim! Todos! Todos! Tchau! 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 Tchau Tchau! Tchau Tchau! Eu adorei esse filme, muito legal. O filme acabou. E o que vocês acharam? Legal! Qual foi a parte mais legal do filme? A parte engraçada. Que o mocho era careca. Que ele perdeu a peruca. Qual foi a parte mais legal, Miguel? Eu acho que foi a que o robô chegou com a bola lá. E quebrou a do Chase. Ah, legal. Eu acho que foi a parte que o prefeito perdeu a calça dele. Ficou só de cueca. É. Legal. Qual é a parte mais engraçada do filme? Mais legal. É que o prefeito perdeu a calça dele. Eu também achei, Aline. Chegamos ao final do nosso vídeo. Passeio muito legal. Encontramos o Bernardo e Alice, amigos do Miguel e da Maria Clara. Foi muito legal, né? Sim. E os amigos do nosso prédio. Isso mesmo. Eles moram no mesmo lugar que a gente. Espero que tenham gostado. Vale a pena curtir Patrulha Canina. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto